. Primeira boleia chegando ali no Diego Tardelli. Já tá saiu o Santos. Aí o Neymar ganhou na força, inclusive, né, da marcação. Saiu ali, abriu essa bola na direita. Chegada é boa, Danilo bateu, cruzado. A bola subiu demais, foi embora. Olha o chute colocado. Ele, Zezinho. Só que a bola acabou sendo curta pro Neymar. Recuperação do Galo. E aí arrancado o Neto Berola. Ele que tem velocidade, puxa o Atlético Mineiro aqui pelo lado esquerdo. Passou o péssimo da bola, cortou pra dentro. Mais um drible ainda do Neto Berola. Lindo lance, bateu de perna à esquerda, mas jogou à direita. O Atlético acabou devolvendo. Olha só a bobagem que o Rafael ia fazendo ali, hein. O que é aquilo? Recuperação da equipe do Atlético. O Diego Tardelli já meteu ótima bola pro Neto Berola. O Alagoreu saiu e conseguiu desviar. Rafael deu o rebote. Com o Tardelli, tentou levar pro meio. Ficou desarmado pelo Durval. Olha o Henrique Ganso. Tocou, posição legal do Zezinho. Tentou o cruzamento. A bola bateu no braço do jogador do Atlético. É pênalti. E o Weber Roberto Lopes está marcando o pênalti. Vai pra bola Neymar. Lá vai Neymar. Pena à direita. Bateu. Gol! O do Santos! Neymar! Camisa número 11. Ricardinho. Agora o Ricardinho pelo jeito. Jogando pelo meio, né. Diego Tardelli. Desce pra equipe do Atlético. Abriu espaço. Tardelli bateu cruzado. E a bola passou raspando a trave direita do gol do Rafael. Mandou essa bola aqui na direita. Diego Macedo olhou pra área. Cruzou essa bola. Era pro Diego Tardelli. Pintou o desvio. Edson Mendes tocou pro meio. A bicicleta do Diego Souza. Foi pela linha de fundo. Edson Mendes levantou na área. O toque de cabeça. Sensacional a defesa do Rafael. Recuperando pro Santos. Alunimar passou legal pelo Hever. Já fez o lançamento. A chegar é boa Danilo. Enquadrou o corpo. Bateu colocado. Gol! O do Santos! Danilo. Camisa número 7. Alunimar. Fez o passe. Boa bola pro Ganso. Protegiu. Bateu colocado. Boa bola foi desenhada. Foi pra fora. Esse canteio.